MÚSICA Lelê, 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 Lelê Anderson, tocou, Yuri, o Anderson, cruzou pra dentro, dá o desvio GOOOOOOOL Agora tem a chance e o volta redonda É o Lelê que vai pra cima, contra dois, que finte espetacular, bateu pro gol GOOOOOOOL Leva pra ponta, vai passar alguém, ele entregou o Lelê, vai fazer, bateu, GOOOOOOOL GOOOOOOOL O que é isso? 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 O que é isso?